Cê cai dentro ainda, mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento, e não é coisa de momento Raiva passageira, maniaca, daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcar, que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que você chegar E de uma coisa que você chegar E de uma coisa que você chegar Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo cada dia Mas crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu estava pensando em você Diga onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Diga onde foi que eu errei Diga onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Fiquei de fora E aí Eu vou embora